Na terceira porta pelo qual passamos, inicialmente eu fechei os seus olhos com minhas mãos. Queria fazer um certo suspense. Você estava todo ansioso para visualizar o grande mistério que havia por detrás daquela porta. Então eu disse, o que você verá aqui é algo tão fabuloso que contagiará de imediato o seu coração. Levemente tirei minhas mãos de seus olhos e lhe apresentei um dos cenários mais lindos do mundo. A ilha escocesa de Lelvis, paraíso escondido pelo tempo remoto do século XV. Ao abrirmos a porta, saímos exatamente no ápice de uma montanha que circundava a ilha. Lá de cima vimos algumas casinhas campestres pouco povoadas. Demos as mãos e descemos por aquela montanha, que era tecida por um gramado macio, verde tão perfeito. Quando menos percebemos, já atingíamos uma estradinha de asfalto que demarcava aquele cenário. Resolvemos segui-la, porque não muito longe dali, já podíamos constatar que ela nos levaria a um lindo lago misterioso. Quem banhasse nele, ganharia o poder de voar por alguns minutos. Convenci você a mergulhar nessa magia, porque era um fenômeno irreal os olhos da humanidade. Eu falei que tudo que você viveria dentro do meu jardim secreto, jamais poderia contar para as pessoas. Até porque o chamariam de louco, sem saberem que os loucos são aqueles que se deixam levar pelo inusitado da vida. Adquirindo dessa forma a alegria infinita que habita lugares ocultos das nossas emoções. Contamos até três e saltamos para dentro daquele lago. Atingimos a sua plenitude e ao voltarmos para a superfície, percebemos que estávamos já em outro lugar. Aquele lago agora era um rio com água bem calma, um pouco turva, recortado por uma linda vegetação, com árvores tão altas ilustrando as margens serenas do rio Drina, próximo à cidade Bagina, Basta, na Sérvia. O que te chamou mais atenção foi que no meio daquelas águas havia uma grande rocha que apontava para o horizonte, fazendo o sol radiar com suas intensas cores, sem falar também que sobre ela havia uma casinha de madeira que foi construída de forma tão majestosa. Resolvemos usar os poderes para voar. Ensinei-lhe como fazer. Abrimos os braços e pronunciamos. Pelo céu voaremos rumo ao sul. Que o vento nos conduza pelo tempo e nos faça sentir o seu poder. E assim, de braços abertos, uma força tomava conta da gente, nos retirou do rio e nos lançou para as alturas. Próximos às nuvens e às aves que voavam pelo céu, foi incrível, você sorriu. Sentia o seu corpo leve. A paz renascia em nossos corações, mentes e alma. Cada célula do nosso organismo sofreu um processo de regeneração. Mas isso durou apenas alguns minutos. O poder estava chegando ao fim e o vento nos soprou para o nosso último passeio daquela porta. Estávamos dessa vez em Cefalônia, uma exuberante ilha grega, repleta de montanhas, de frente para aquele monte desenhado por lindas casas e aldeias. Acompanhávamos a serenidade daquela paisagem, tão colorida e iluminada por um céu azul escuro. Víamos a vida seguindo seu rumo e fazendo de cada minuto um marco histórico impagável. Mediante aquele paraíso, finalmente nos abraçamos e nos beijamos ao som dos desejos do nosso coração. Mediante aquele paraíso, finalmente nos abraçamos e nos abraçamos e nos abraçamos.